O saber direito desta semana é sobre direito penal, crimes de trânsito, apresenta aspectos preliminares e administrativos, disposições gerais e crimes em espécie. A professora é a mestre em direito Priscila Silveira. Olá, eu sou Priscila Silveira, professora de direito penal e nós vamos falar a respeito dos crimes de trânsito. Nós vimos na nossa aula anterior a respeito das disposições preliminares e falamos sobre as infrações administrativas, a questão da multa, o conceito de via terrestre, via pública. Falamos também na nossa aula anterior a respeito do veículo automotor, colocamos a questão das infrações administrativas, situações essas que foram necessárias de serem faladas, tendo em vista que nas nossas aulas subsequentes nós trataremos a respeito de situações que são ligadas à parte geral do Código de Trânsito Brasileiro e falaremos também a respeito dos crimes de trânsito, tendo em vista que nós teremos então o conceito utilizado na nossa aula anterior para dar então continuidade às nossas aulas de crimes de trânsito. Nós vamos falar então nessa nossa aula de hoje a respeito das disposições gerais, mas aquilo que a gente chama de parte geral do Código de Trânsito Brasileiro. Então nós vimos que dos artigos 1º até o artigo 290 da Lei 9503 de 97, nós tratamos isso de aspectos administrativos, tendo em vista que figuram a questão de conceituação, de competência, de infração administrativa, de penalidade, das multas e então por isso que são colocadas como conceito de infração ou de espécie administrativa, de aspecto administrativo. Na nossa aula de hoje nós vamos falar aquilo, então dentro do desdobramento do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a parte que é colocada no artigo 291 e vai até o artigo 301, obviamente o 301 fala da questão da prisão, mas ele fecha esse capítulo dos artigos 291 até o artigo 301 tratando aquilo que a gente chama de parte geral para o Código de Trânsito Brasileiro, para os crimes em espécie. Então quando nós pegamos lá dentro da própria legislação, a gente observa que a terminologia dada para essa parte dessa aula que nós vamos tratar é disposições ou serão consideradas aí disposições gerais a respeito dos crimes. Isso quer dizer que tudo que nós vamos tratar aqui deve ser a regra, já que nós temos no direito penal aquilo que a gente chama de princípio da especialidade. O princípio da especialidade que está colocado para nós lá no artigo 12 do Código Penal, ele diz que todas as vezes que a parte geral colocada para nós lá no Código Penal for colocada diferente em outras condutas criminosas específicas em legislação penal esparsa, nós devemos então obedecer a regra da especialidade. Isso, professora, como assim? Lá no Código Penal, nós temos dos artigos 1º até o 120, algumas situações que a gente chama como gerais. Então, por exemplo, tentativa, consumação, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, são institutos colocados para nós lá no Código Penal que se aplica a todo e qualquer crime. Porém, lá no artigo 12 do Código Penal, ele fecha colocando o seguinte, se tudo que nós consideramos como sendo parte geral que deva ser aplicado aos crimes em espécie, ele deve considerar o Código Penal, a não ser que nas legislações haja então disposição em contrário. E é isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje, essa questão de ser colocada para nós, questões de aumento de pena, de agravantes, da competência do Código de Trânsito Brasileiro e principalmente algumas regras relacionadas à prisão e a multa, que é a multa reparatória, bem como também a suspensão do direito de dirigir e da permissão para dirigir. Nós precisamos então entender o seguinte, nós vimos que lá na parte geral do Código Penal, ele regulamenta as situações para todo e qualquer crime, como eu já disse. Então, quer dizer que se é tentado, a fixação da pena, a forma de dar a pena, isso tudo traz regulamento para nós na parte geral do Código Penal. Agora, o artigo 291, e esse para nós tem extrema relevância, ele diz como ou quem terá competência para julgar os crimes ligados ao crime de trânsito. Por quê? Porque nós vamos observar que os crimes de trânsito, diante do que nós já tratamos, da relevância da matéria, de termos aí, de sermos um país que temos bastante figuras relacionadas à falta da educação, especialmente no trânsito, que conduz à ideia de violações administrativas, nós temos então a fixação no artigo 291, não só da competência, mas regulamentando para nós quem é ou o que é que vai ser, o que pode ser então aplicado para os crimes de trânsito. Lembrando que, quando nós falamos de crimes, então tudo isso que nós vamos tratar na aula de hoje, diz respeito às condutas criminosas. Então, onde estão estampadas as condutas criminosas, professora, para que nós possamos então utilizar essas regras específicas colocadas na legislação de trânsito? Os crimes que vão então receber essa parte geral colocada na legislação, eles começam no 302 e vão até o 312A lá do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Isso quer dizer que o que nós vamos tratar aqui nada tem de aplicação para os outros crimes, tendo em vista que ele vai especificamente pela regra do artigo 291, colocar para nós quem é que terá então a competência para regulamentar os crimes de trânsito. Por que isso? Nós vamos observar que muitas condutas criminosas, elas são regulamentadas e poderão ser assim fixadas e julgadas perante o GECRIM, perante o Juizado Especial Criminal. Ah, professora, mas como que a gente sabe que é Juizado Especial Criminal? Como nós sabemos quem é que vai julgar os crimes? Obviamente que, dentro dessa regra, nós precisamos estabelecer aquilo trazido para nós do Código de Processo Penal. Então, eu disse já na nossa aula anterior a respeito da questão interdisciplinar do direito penal. Então, quando um sujeito vai ser processado, nós precisamos nos atentar ao procedimento a ser adotado para que ele possa então ser responsabilizado. Isso advém do Código de Processo Penal. Então, o nosso Código de Processo Penal, ele diz que a quantidade de pena estabelecida para cada crime vai dizer qual é o rito, qual é o procedimento a ser seguido para essa pessoa ser processada e julgada. Por que eu estou dizendo isso? Lá no nosso artigo 291, ele diz que se aplicam aos crimes de trânsito tanto o Código Penal, mas também se aplicam aí as regras do Código de Processo Penal, bem como, e é importante que nós conseguiremos o seguinte, ele vai aplicar o Código Penal e o Código de Processo Penal sempre que a legislação penal especial não dispuser em contrário, porque se assim dispuser, nós já vimos a regra da especialidade, ok? Assim sendo, nós temos então que considerar o seguinte, o artigo 291 lá do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz assim, aos crimes cometidos na direção de veículo automotor, previstos nesse Código, que é o que nós já falamos, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal, se este capítulo, que a gente considera como sendo parte geral aqui da legislação, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como também se aplicará a Lei 9.099 no que ela couber. Falando um pouco dessa questão da Lei 9.099, nós, então dentro lá do rito do Código de Processo Penal, a quantidade de pena é a que define para nós o rito a ser seguido. A Lei 9.099, ela dispõe das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, lá no artigo 61 da Lei 9.099,95, ela define para nós quais são as infrações penais que devam ser, então, julgadas pela Lei 9.099 através do Juizado Especial Criminal. E aí, por que eu estou falando disso? Com relação às infrações de menor potencial ofensivo, lá nesse artigo 61, ele diz que todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapassem aí dois anos, eles receberão ou deverão ser processados pela regra do Juizado Especial Criminal. Só que, por que eu estou fazendo essa ênfase, né? Especialmente porque, com relação ao artigo 291, ele traz para nós uma coisa bastante importante. Nós vamos perceber que muitos crimes tratados ou que serão tratados, inclusive, nas nossas aulas subsequentes, nós vamos observar que pela quantidade de pena colocada no tipo penal, não ultrapassa muitas dessas condutas, não ultrapassarão aí a pena máxima de dois anos. Trazendo esse pressuposto e fazendo a orientação lá da regra da Lei 9.099, nós entenderíamos, então, que todos os crimes que a pena, e aqui tratados, obviamente, todos os crimes que a pena máxima não ultrapassar dois anos, ele poderá ser julgado pelo Juizado Especial Criminal e ter todos aqueles institutos despenalizadores e desprisionalizadores colocados pelas infrações de menor potencial ofensivo, tá? Agora, o que nós precisamos colocar aqui já de antemão? Muito embora a legislação lá no artigo 291 faça uso de cabo aí de podermos usar as regras do Código Penal, ele diz também que nós também poderemos falar a respeito do Código de Processo Penal. Priscila, mas por que que o artigo 291 traz essa consignação colocando a aplicação do Código de Processo Penal? Olha só, por que que ele faz isso? Nós temos no nosso Código de Trânsito Brasileiro as figuras criminosas e temos as infrações administrativas. Com relação a ela, ele traz também como devem ser processados as infrações administrativas, mas não fala como devem ser processados os crimes. Ele só fala dos crimes e de algo, das situações que são ligadas às condutas criminosas. Daí porque há quem entenda, e especialmente preceitos doutrinários, há o entendimento de que o Código aqui teria só se referido apenas para ratificar o entendimento colocado pela regra do Código de Processo Penal, tendo em vista que toda vez que uma norma especial não regulamenta o procedimento, nós vamos usar a regra lá do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Professora, mas por que que você está dizendo isso? Principalmente porque se o sujeito, ele vai ser processado por uma conduta criminosa que tem disposição como crime em espécie aqui para nós no Código de Trânsito Brasileiro. Tudo como ele vai ser ouvido, as provas dentro da audiência, a ordem da audiência, por quem ele será processado, a regra de competência, todos os pormenores ligados à questão da violação a esse bem jurídico tutelado aqui, que é a segurança viária e também a vida das pessoas, serão então tratadas pela regra, nesse caso, de procedimentos com relação à regra do Código de Processo Penal, tá bom? Então isso é bastante importante para a gente começar a entender porque nós teremos exceções. Então, primeiramente, regras do Código de Processo Penal, se nada dispuser em contrário nesta parte em específico, nós usamos os entendimentos colocados para nós no Código Penal, como aqui eu já dei alguns exemplos. Assim como também teremos a situação de ser colocado dentro do Código de Processo Penal regramentos e diante do processamento dos crimes imputados a esse condutor que viola o bem jurídico tutelado pelo Estado, tá? Então, por exemplo, um exemplo, ele está sendo processado pelo homicídio culposo. Obviamente que se ele está sendo processado pelo homicídio culposo, eu não tenho inicialmente dolo, se não tem ânimos necande, que é o necessário para ir a júri, ele será responsabilizado de acordo com a regra estabelecida dentro da pena. Quem traz isso para nós? O Código de Processo Penal, afastando ou colocando o procedimento adequado para cada crime, tá? Mas o que a gente precisa falar ainda mais a respeito desse artigo 291, que para nós tem extrema relevância? Nesse artigo, ele colocou para nós a possibilidade de se aplicar as regras do Código Penal, do Código de Processo Penal e especialmente os institutos colocados para nós na Lei 9.099, não é mesmo? Só que nós temos uma exceção colocada ou algumas exceções colocadas para nós lá no parágrafo primeiro, que ele diz assim, realmente se aplica aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto no artigo 747688 da Lei 9.099, exceto quando a gente estiver. O que ele está dizendo? Que lá no crime de lesão corporal culposa, ele é um crime de dano, ele precisa de ter resultado, obviamente violar a integridade física da pessoa, mas pela quantidade da pena estabelecida lá no tipo penal, especialmente aqui no artigo 303 do nosso Código de Trânsito, comportaria que essa pessoa fosse julgada pelo Juizado Especial Criminal. Porém, nesse parágrafo primeiro, ele traz algumas exceções, ele está dizendo o seguinte, realmente o crime de lesão corporal culposa é um crime que se, diante da pena, ele será processado perante o GCRIM, perante o Juizado Especial Criminal. Contudo, todas as vezes que ele estiver dentro dessas circunstâncias estabelecidas pela regra do parágrafo primeiro, nós não teremos então a fixação da punição, tá? Como assim, professora? Lá no artigo 291, ele coloca lá, aos crimes cometidos na direção de veículo automotor, e aí ele fala, exceto se ele estiver sobre a influência do álcool, então a primeira situação aí que nós vamos ter, a exceção, é se ele estiver dirigindo sobre a influência do álcool, tá? Então eu vou falar aqui todas as situações, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Ele vai ter lá sobre a influência do álcool, se ele participou em via pública, então a gente já tem a nomenclatura da via pública, se ele participou em via pública de corrida, disputa não autorizada, ou se ele estava transitando aí com a quantidade permitida na via em 50 quilômetros acima do permitido. Esse parágrafo primeiro, ele está dizendo o seguinte, quando nós temos a questão dele ser julgado, se ele comete uma lesão corporal que comportaria o G-Crim, se ele cometeu a conduta criminosa usando-se dessas situações, ou seja, ele estava sob a influência do álcool, ele estava acima do permitido, ele estava participando de racha, né, o aspas, racha, participação não autorizada automobilística, ele, muito embora a pena permita o G-Crim, ele não será processado pelo Juizado Especial Criminal. Uma outra coisa que é importante a gente falar, se trata então da questão da prisão em flagrante, mas não especialmente da flagrância delitiva. Quando nós falamos de crimes que comportam o processamento perante o Juizado Especial Criminal, uma das coisas que acontecem nesses crimes é a impossibilidade, em regra, de nós termos a prisão em flagrante do sujeito. Então, lá na Lei 9.099, o artigo 69, ele diz que quando um sujeito é processado por uma infração penal, que tem a competência de ser julgada pela Lei 9.099, ele não terá a boletim de ocorrência. Ele lavra-se então o termo circunstanciado de ocorrência e aí então ele vai ser apurado através dessa questão. Agora, é importante a gente falar que se esse crime for ou tiver as condições colocadas para nós no artigo 291, nós teremos que instaurar inquérito policial, tendo em vista que faz parte aí do desdobramento, do afastamento da aplicação da Lei 9.099. Então, o que nós precisamos ainda falar a respeito dessa questão aí do 291 que nós falávamos? Nós vimos que se ele tem a questão de colocar ou cometer a conduta ligada a estar sem a carteira, se está com sobre a fluência de álcool ou se ele está com excesso de velocidade, a gente afasta a competência do Juizado Especial Criminal, ainda que a pena seja possível estabelecer essas questões, tá? Duas coisinhas importantes que nós precisamos ainda mencionar a respeito desse 291. No crime de lesão corporal culposa, é possível, e isso está colocado desdobrado da pena, que ele transacione, que são os preceitos ligados à Lei 9.099. Então, ele pode fazer a transação penal, ele pode fazer composição civil, ele vai fazer jus à questão de ter representação, colocados para nós nos artigos 7.4, 7.6 e 88 da Lei 9.099, desde que ele não tenha, então, afixado a conduta dele, na exceção colocada para nós lá no Pará I, ok? Coisas importantes ainda dentro da questão geral da fixação das condutas criminosas. O nosso artigo 292, ele trata a respeito da suspensão do direito de dirigir. E por que é importante que nós saibamos isso? Nós temos lá na parte geral, então se nós pegarmos os crimes, vou dar um exemplo, se nós pegarmos o homicídio culposo lá no trânsito, lá no Código Penal, o homicídio, aquele que mata de forma culposa lá no Código Penal, ele tem a pena de detenção de dois a quatro anos e multa. Agora, aqui nos crimes de trânsito, o que a gente precisa deixar bastante esclarecido? Os crimes colocados aqui para nós dentro da legislação, eles já comportam, dentro da sua fixação, uma pena privativa de liberdade acumulada com uma pena restritiva de direitos, o que não acontece lá no crime, nos crimes lá no Código Penal. Isso quer dizer que, para que alguém possa ter ou fazer jus a uma questão de suspender uma permissão para dirigir, isso é considerado para nós uma pena restritiva de direitos lá no Código Penal e que, para que ela possa ser estabelecida, o sujeito, de acordo com as regras do artigo 44 do Código Penal, ele tem que ter cometido um crime que a pena não ultrapasse quatro anos, ele tem que, obviamente, o crime não pode ter violência ou greve ameaça, ele não pode ter reincidência em crime doloso. Então, o juiz, lá nos crimes do Código Penal, quando ele fixa a pena para esse sujeito que matou culposamente lá, ele pode converter essa pena em alguma pena restritiva de direitos colocada no artigo 43. Para nós aqui, no Código de Trânsito, essa pena que é restritiva de direitos, ela pode ser colocada para nós isolada, ela pode ser colocada para nós, e aí é importante colocar o seguinte, especialmente uma pena restritiva de direitos que é fixada para nós nos crimes que está alocada no 292. O artigo 292, ele diz assim, com relação à suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ela pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. O que isso quer dizer? Se o sujeito comete um crime de homicídio aqui na direção de veículo automotor, ele recebe uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena restritiva de direitos. Isso não é possível como regra no Código Penal, tendo em vista que as penas restritivas de direitos lá colocadas, elas são desdobradas e colocadas de forma a substituir uma pena privativa de liberdade, tá? Outra coisinha importante que a gente coloca aqui é a duração dessa suspensão que é possível em alguns crimes. Lá no artigo 293, ele diz para nós que essa penalidade de suspensão, ela vai ter aí a duração de dois meses a cinco anos. Isso quer dizer que dentro aí do princípio da proporcionalidade, ela deve estabelecer o parâmetro colocado dentro da pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, se o sujeito recebeu uma pena lá no homicídio, ele recebeu uma pena de dois anos, que aqui a pena colocada para nós é dois anos e lá no Código Penal para o Homicídio é de um a três anos, tá? Então, ele recebeu uma pena aqui de dois a quatro anos. Se ele teve a pena mínima de dois, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é no sentido de que essa pena deva ser colocada dentro dos parâmetros da proporcionalidade que é dada para toda e qualquer pena. E é importante a gente falar o seguinte, que se ele tem a possibilidade de ficar com a carteira suspensa, nós também teremos, isso é possível, que se trata, inclusive, de preceito cautelar. Essa suspensão dessa carteira ou da permissão para dirigir pode se dar na fase de inquérito, como também poderá ser feito através do processo penal, tá bom? Nós temos uma pergunta dos nossos alunos. Uma pergunta bastante relevante do Lucas, ele nos questiona a respeito da possibilidade da suspensão do direito de dirigir ser superior à pena privativa de liberdade. Por que a relevância desse questionamento? Tendo em vista que nós temos lá fixados como penas privativas de liberdade a possibilidade dele pegar uma pena de dois a quatro anos. Agora, muito se discute se seria razoável, através desse preceito da proporcionalidade, que é dada para as penas, que esse sujeito possa, então, ter ou receber a suspensão da sua pena em prazo superior ao estabelecido pelo Código. Se nós pegarmos a letra da lei, isso seria possível, tendo em vista que ele traz um parâmetro colocado para nós lá no artigo 293, de dois a cinco anos. Mas como nós usamos as regras de fixação dessa pena, entende-se, então, de forma majoritária, que essa pena de suspensão, que é uma pena restritiva de direitos, deva acompanhar o sistema trifásico da pena como um todo. Então, isso quer dizer que, se ele pegou lá, na hora que o juiz está fixando a pena, o juiz atendendo-se lá a pena base, eu não tenho circunstâncias que desmereçam de forma favorável ao acusado, ele pegou a pena mínima adotada para o crime cometido, como exemplo, eu dei aqui do homicídio, dois anos, ele também deveria, ou deve, então, receber a pena mínima dada de suspensão para o crime em questão. Tudo bem? Então, Priscila, nós percebemos que a questão da proporcionalidade, que é dada para a regra, também vai se aplicar aqui. Só um parêntese, que é importante nós consignarmos desde já. Quando a gente fala dessa suspensão, nós temos algumas situações, por quê? Porque quando ele fala de afastar a regra do GCRIM, é uma coisa, a suspensão, ela é para nós uma medida cautelar, ela vai ter prazo, e é importante nós falarmos o seguinte, quando o Código, ele fala a respeito dessa medida cautelar colocada para nós, fixada dentro do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz o seguinte, quando um sujeito está sendo acusado de ter cometido um crime, uma conduta criminosa fixada para nós, tipificada no Código de Trânsito Brasileiro, ele deverá, entre outras situações, ou desde logo, deve ser possível que ele fique com essa pena, com essa carteira suspensa. O que é importante colocar? Isso é bastante relevante, porque se ele, essa suspensão do direito de dirigir, da Carteira Nacional de Habilitação, se ele utiliza essa carteira, mesmo estando suspenso, ele cometerá crimes em específico. Então, nesse sentido, essa questão de estar dirigindo sem carteira, tem bastante relevância para nós, não só com relação à fixação da suspensão, do direito de dirigir e da permissão e da carteira como um todo, mas também para a questão dele estar sem a carteira, colocando em risco aí, por ele estar suspenso, é como se ele não estivesse com a carteira, e a carteira é obrigatório o uso dela e a apresentação especialmente colocada. Nesse sentido, o que a gente precisa tratar um pouco mais a respeito aí da colocação? A carteira como um todo, quando ela tem a suspensão, o código diz para nós, como que ele vai cumprir essa suspensão, como que ele pode, porque quando a gente fala no artigo 293, ele explica para nós, o código explica para nós a respeito aí da suspensão ou da proibição de se obter a permissão para dirigir. E aí ele coloca o seguinte, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir o veículo pode ser imposta isolada ou cumulativamente. Isso a gente já entendeu, perfeito, é regramento trazido no ano de 2014 para nós com a legislação pertinente. Agora, o que ele fala no 293? Que essa suspensão, ela pode, obviamente, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, eu intimo a pessoa, porque tanto ela pode ser cautelar, como ela pode ser acumulada a pena, como nós já vimos anteriormente. E aí, se ela for acumulada a pena, isso é bastante relevante, porque acontece bastante de gente na prática não fazer a devolutiva da carteira da CNH no cartório. Por que eu estou falando isso? Porque lá no artigo 293, ele diz assim, que se transitou, o réu vai ser intimado para entregar à autoridade judiciária em 48 horas. E por que eu estou fazendo essa ênfase com relação a 48 horas? Porque é o prazo estabelecido para que ele entregue a carteira, e colocada aqui para nós, dentro do prazo de 48 horas, para que ele entregue essa carteira sob pena de, entre outras situações, continuar ou cometer conduta criminosa colocada para nós nos crimes em espécie. Então, ele tem prazo para fazer a devolutiva ou a devolução dessa carteira, ou a entrega, devolução não seria o termo correto, a entrega dessa carteira de habilitação para que possa, então, ficar suspensa. Outra coisa que também é importante aí, colocada para nós, o artigo 294, ele traz a possibilidade do juiz fixar a suspensão dessa carteira. E aqui, a gente tem que fazer um parênteses, por quê? Nós temos lá no Código de Processo Penal, lá no artigo 318 do Código de Processo Penal, nós temos aquilo que nós chamamos de medidas cautelares. Então, toda e qualquer pessoa que está sendo responsabilizado por uma conduta criminosa, que seja especialmente presa em flagrante, ou que esteja com uma prisão preventiva decretada, o juiz pode entender de trocar a prisão dessa pessoa por alguma medida cautelar estabelecida no 308 do Código de Processo Penal. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele faz a questão de trocar essa medida cautelar, lá no 318, ele utiliza o regramento da prisão preventiva. Então, ele fala que quando ele vai decretar, por exemplo, a prisão preventiva de alguém, ele utiliza da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal. Então, eu tenho que explicar a necessidade de manter alguém preso, se eu puder ou se eu posso trocar por alguma outra medida cautelar. Aqui no artigo 294, ele explica para nós que a suspensão dessa carteira, desse direito de dirigir, é uma interdição temporária ou momentânea de um direito dado a uma pessoa que está sendo acusada de cometer um crime dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Isso quer dizer que, a qualquer tempo, e é bastante importante isso, a qualquer tempo o juiz poderá fixar, então, essa questão da suspensão do direito de dirigir. Tudo bem? Agora, o 294, e eu estou me referindo aos artigos, tendo em vista que a fixação advém deles, ele fala de qualquer fase, e aí, uma crítica que é feita, porque ele se contenta, diferentemente dos outros crimes, ele se contenta com, havendo a necessidade, tão somente ela, a necessidade de garantir a ordem pública, o juiz poderá, então, decretar essa pena restritiva de direitos antecipada, suspendendo a carteira do motorista ou a permissão para dirigir desse sujeito que, a quem, então, recebe aí a suspensão ou a questão lá de suspender a sua carteira ou a sua permissão para dirigir, tá? O que é importante nós falarmos disso? Além de ser a qualquer tempo, uma outra coisa a gente precisa falar aqui. Ele fala da garantia da ordem pública, e ele pode, de ofício ou também a requerimento da autoridade policial ou também das partes do mesmo Ministério Público, ele pode sustentar a questão da suspensão dessa carteira para dirigir. Agora, uma outra coisa que nós precisamos esclarecer. Com relação aqui à suspensão para dirigir, nós temos a fixação dessa suspensão por esse prazo que nós já vimos, sendo, então, uma medida cautelar que pode ser feita de ofício ou durante o curso do processo ou até mesmo posteriormente. Agora, como que ele vai cumprir se foi decretada na pena? Porque se ele está com a suspensão, então a regra é de que ele cumpra a pena privativa de liberdade e que ele tenha posteriormente, obviamente, porque às vezes eu posso ter prisão, né? Dependendo aí da situação, eu posso ter prisão estabelecida. E se ele está preso, qual seria a vantagem dele estar de forma concomitante com a sua suspensão para dirigir estabelecida? Então, nesse sentido, ele cumpre a pena privativa e depois ele tem aí o prazo da suspensão da carteira, tá? Algumas pessoas, elas falam o seguinte, ah, por que eu vou ter aí minha carteira retida, suspensa? Eu já não vou ser preso, eu já não tenho penas. As pessoas não conseguem entender que há a possibilidade de, além de receber a pena privativa de liberdade, que possa, então, ter esse acusado de crimes, a situação da pena restritiva de direitos já fixada aqui no nosso ordenamento, tudo bem? Agora, o que nós precisamos colocar? Se ele teve essa pena restritiva de direitos antecipada no curso do processo, então, vamos fazer aqui uma situação fática. Vamos supor que ele tenha sido acusado de ter se envolvido num acidente automobilístico e que tenha, então, ocasionado aborte culposa na direção desse veículo automotor. O juiz, entendendo pela garantia da ordem pública, pede para ele suspender essa carteira, né? A carteira de habilitação. Então, fica suspensa provisoriamente até que se discuta a questão meritória. Ele pode, né? Ele poderia ir até recorrer dessa decisão. É importante nós falarmos da possibilidade de recurso, porque lá no Código de Processo Penal, nós temos um recurso que chama recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito, ele traz para nós uma fixação específica lá no artigo 581 e 581 do Código de Processo Penal, ele diz que poderá recorrer da forma estrita toda vez que alguém estiver inconformado com aquelas decisões lá colocadas. Só que o artigo 294, aqui do nosso Código de Trânsito Brasileiro, no parágrafo único, ele determina que, no caso que o sujeito acusado dos crimes em geral, ele esteja, então, inconformado com essa decisão de suspensão, possa ele também recorrer no sentido estrito ou em sentido estrito, fixado, então, o parâmetro estabelecido pelo Código de Processo Penal. Ele apenas fala aqui no 294 que ele pode, aquele sujeito que está inconformado com a suspensão, ele poderá recorrer aí na forma estrita e não fala em que moldes. Então, a gente usa a regra do Código de Processo Penal, que é amplamente permitido nessa situação, tudo bem? Agora, o que nós vamos também colocar nessa situação? Quando a gente fala do recurso em sentido estrito, ele está combatendo uma decisão interlocutória. eu ainda não estou falando que foi ou não, eu entrei, não entramos ainda no mérito dessa acusação. Então, o recurso em sentido estrito, que eu estou dizendo aqui, colocando para vocês, para os senhores que estão estabelecidos ou que está estabelecido na regra do 294, diz respeito tão somente a essa decisão proferida dando cabo aí de suspender essa carteira de habilitação, tá? Por quê? Porque se ele realmente for acusado e condenado e passar pelos preceitos processuais do crivo do contraditório e da ampla defesa e sobreviver à condenação, é óbvio que o recurso será outro para debater esse inconformismo, tudo bem? Agora, Priscila, o que nós precisamos fechar com essa questão do recurso em sentido estrito? A suspensão é um preceito de ligação da pena restritiva de direitos, tudo bem? Só que nós temos o que a gente chama de pena de multa. Nós temos, além da suspensão que é dada aí para o direito de dirigir, e é importante que nós saibamos mais uma coisa importante aqui colocada, inclusive na regra do 295, do artigo 295, ele estabelece o seguinte, que essa suspensão e essa obtenção da permissão para dirigir, ele tem que ser sempre, 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 sempre comunicada pela autoridade judiciária competente. E isso, é óbvio que ele vai ter que ser notificado, e aí a gente tem o CONTRAN, estabelecendo as autoridades que são os órgãos ligados e estabelecendo os órgãos que são ligados, como nós vimos na aula anterior, estabelecendo então a competência para informar a respeito dessa suspensão. Mas por que da necessidade de informar, trazendo aí a regra do artigo 295? Ele é importante porque nós adotamos a regra do Código Penal. Eu tenho que dar ciência. Se ele tem que ter ciência, ele tem que ser, obviamente, cientificado. Por quê? Porque se ele não é cientificado, eu não começo o prazo para entrega dessa carteira, e assim também não tem a possibilidade dele cometer esse crime ou o crime estabelecido pela não entrega ou pela recusa da entrega dessa carteira que está suspensa. E nesse sentido, nós precisamos estabelecer que a suspensão é uma pena restritiva de direitos, mas nós também temos fixado aqui no nosso ordenamento aquilo que a gente chama de multa reparatória. Multa, e isso é importante que nós tragamos aqui a consignação, multa, ela é estabelecida para nós lá no Código Penal. E estabelecendo no Código Penal, nós temos então essa possibilidade de ser fixada pelos parâmetros lá do Código mesmo, do Código Penal Pátrio. Nós temos uma pergunta, vamos ver o que os nossos alunos querem nos perguntar. A quem se destina a multa reparatória? Excelente pergunta feita pelo nosso aluno a respeito da destinação da multa reparatória. O que nós precisamos considerar a questão da destinação da multa reparatória? Nós estabelecemos o parâmetro aqui para regulamentar a questão da multa, os dispositivos colocados lá no Código Penal. E aqui dentro do nosso artigo do Código de Trânsito Brasileiro, ele determina que a multa reparatória deva ser destinada às vítimas, às pessoas que foram vítimas dos acidentes, dos crimes estabelecidos dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E o que é importante que nós saibamos já de antemão? Essa multa que é reparatória, ela visa amenizar ou visa também fazer aí o pagamento de preceito indenizatório a respeito desse fato ilícito cometido dentro da direção de veículo, especialmente colocado para nós como condutas criminosas. Com relação a essa multa, o que nós precisamos entender? Ela é regulamentada como o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ele não fixa como deve ser, então, colocada a valoração da multa reparatória. Ele mesmo determina, e ele, o Código de Trânsito Brasileiro, ele mesmo determina a questão da fixação regulamentando o Código Penal. Então, ele diz que quando o juiz vai fixar essa multa reparatória que é dada à vítima ou aos seus sucessores, ele deve, então, levar em consideração o sistema trifásico adotado lá pelo Código Penal. E aí, dentro desse sistema, a fixação da quantidade de multa vai levar em consideração, entre outras situações, as regras estabelecidas lá no artigo 50 e 52 do Código Penal. Então, ele vai colocar dias multa, multiplicar pelo dia mínimo e vai, então, chegar a um parâmetro específico de pagamento dessa fixação indenizatória. O que nós precisamos considerar já nessa oportunidade? Que essa multa reparatória, ela é dívida de valor porque ela está estabelecida com os parâmetros do Código Penal. E aí, o que nós precisamos entender? Por ser multa reparatória, então, todo mundo que comete um fato ilícito, ele vai ter que reparar. E por que é importante que nós saibamos com relação a essa multa? Toda vez que alguém, e aí vou dar um exemplo, vamos fazer aí uma situação fática. Se a pessoa atropela, se ela se envolve num acidente de trânsito, na direção de veículo automotor, ela vai ser processada perante o Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, pelo crime do artigo 303. E é importante que nós saibamos que aqui se trata daquele instituto colocado para nós lá no Código de Processo Penal, a quem nós denominamos aí de ação civil ex delito. Todo aquele que vai cometer um fato ilícito, ele deve repará-lo lá no cível. Então, por que é importante nós falarmos? É bom consignar que, se o sujeito foi condenado aqui pelo crime de trânsito, criminalmente, essa sentença condenatória, de acordo com a regra do artigo 387 do Código de Processo Penal, o juiz, na hora que ele está sentenciando, ele já poderá fixar um valor mínimo para que possa, então, ter essa reparação. Mas o que nós precisamos saber? Às vezes, o juiz, ele não sabe todo o valor que deva ser reparado. Então, ele coloca um valor mínimo para reparar, cujo valor, de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, poderão, então, ser abatidas numa pretensa indenização lá na esfera cível. Por que na esfera cível, professora? Porque toda vez que nós temos uma sentença condenatória, um dos efeitos da pena lá colocados pelo Código Penal é de que essa pessoa faça, então, a reparação civil do dano. E aqui, nós já temos a questão dessa multa reparatória dada aos sucessores, especialmente à vítima e aos seus sucessores. E, como é dívida de valor, a pessoa, obviamente, não poderá ir presa com a ausência de pagamento. Então, fixada a multa reparatória, o Estado dá 10 dias para essa pessoa pagar. E, se ela não paga, ela não pode, de acordo com o estabelecido lá no artigo 51 do Código Penal, ter aí a reversão, ou seja, essa pena não pode ser revertida em prisão, tendo em vista que a multa, ela é, para nós, uma dívida de valor. E, mais, além de ser uma dívida de valor, nós temos que tomar cuidado, porque tudo que diga respeito a essa multa reparatória, mesmo que seja desdobrada aqui dos crimes de trânsito, elas serão possíveis de serem cobradas lá na esfera cível. Então, por exemplo, um sujeito, ele foi atropelado no trânsito, e ele ficou sem a rótula do joelho, ele estava numa motocicleta, ele era vítima. Um condutor de outro veículo automotor, que é carro, automóvel, aborroou com esse senhor, ele caiu ao solo e teve todo o processo desdobrado em desfavor desse condutor de veículo automotor. Como ele ficou sem trabalhar, como ele perdeu, ele era motorista de ônibus, ele não pôde mais desenvolver as suas atividades. Esse senhor, que aí é um exemplo que a jurisprudência traz para nós, esse senhor, ele deixou de ter os ganhos que lhe eram desdobrados da sua profissão, sendo então que o juiz fixou a reparação mínima de acordo com a regra do Código de Trânsito Brasileiro, essa pessoa pegou essa decisão e ingressou com uma ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos lá no cível que desdobram aqui da multa reparatória. Outra coisa que é importante que nós não podemos deixar de falar nessa nossa aula, que trata aí da parte que a gente entende como geral, é aquela circunstância que nós entendemos como circunstâncias agravantes. Professora, mas o que são circunstâncias agravantes? Aqui, como já inicialmente dizemos aos senhores, nós temos que sempre nos preocuparmos com a questão de termos fixação também lá no Código Penal, de terminologias e até situações que são aplicadas como regra aqui no Código de Trânsito Brasileiro, que também encontrarão guarida lá no Código Penal. Uma dessas circunstâncias são as causas agravantes. O nosso artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro, traz aquilo que a gente chama de agravante específica. Agravantes essas que deverão ser fixadas quando um sujeito comete um crime desdobrado dentro do trânsito, como nós já vimos as denominações nas nossas aulas. Agora, o que precisa estar claro aqui? Quando a gente fala de agravante, o artigo 61 lá do Código Penal traz para nós um rol que tem lá bastantes circunstâncias que são consideradas agravantes. Por exemplo, a reincidência é uma causa agravante. Aquilo, quando a gente fala da agravante lá no artigo 61, nós estamos nos referindo às agravantes genéricas. Por que genéricas, professora? Porque todas aquelas agravantes estabelecidas na aula no artigo 61 do Código Penal, elas se aplicarão para todo e qualquer crime. Agora, as agravantes que nós estamos dizendo aqui no Código de Trânsito Brasileiro, elas são denominadas específicas porque toda vez que um sujeito estiver sendo acusado de um crime e fizer este crime, violar esse bem jurídico tutelado abarcado pelo Código de Trânsito Brasileiro, nós teremos que olhar primeiramente as agravantes que aqui estão colocadas lá no artigo 298. E por que a gente insiste em falar dessa questão dos agravantes? Porque o juiz, quando ele está fixando toda e qualquer sentença, ele leva em consideração, de acordo com a regra lá do Código Penal, dos artigos 59 e 68 do Código Penal, ele leva em consideração, nós adotamos para fixação de toda e qualquer sentença, e não poderia ser diferente aqui nos crimes de trânsito. O juiz, ele leva em consideração a primeira fase, ele vai pegar e fixar a pena base, diante das circunstâncias favoráveis do acusado. Depois, na segunda fase da pena, ele vai levar em consideração as atenuantes e as agravantes. E daí, por que a gente entender a relevância de falar a respeito desse artigo? Por quê? As agravantes e as atenuantes, nessa segunda fase da pena, dizem respeito tanto àquelas estabelecidas no Código Penal, como também aqui no nosso Código de Trânsito Brasileiro. E, ao final, para fechar a terceira fase da pena, o juiz estabelece as causas de diminuição e de aumento de pena, fechando, então, a quantidade a ser exarada em detrimento dessa violação ao bem jurídico tutelado. Aqui no Código de Trânsito Brasileiro, o que a gente precisa estabelecer? Nós temos, dentro desse artigo 298, agravantes específicas. Priscila, mas se ele tem agravantes específicas, e eu quero já que você tome nota de uma coisa extremamente relevante. Algumas agravantes aqui que nós vamos tratar, e nós vamos falar uma a uma, obviamente, algumas agravantes que são colocadas aqui para nós, elas advêm também de circunstâncias específicas estabelecidas dentro do nosso Código, colocadas, então, como sendo, inclusive, causas de aumento e de diminuição. Tá bom? Agora, nós temos uma pergunta do nosso aluno, vamos chamar a pergunta para a gente esclarecer o questionamento do nosso aluno. As agravantes do Código Penal também podem ser aplicadas aos crimes de trânsito? Perfeita, maravilhosa pergunta do Matheus. Matheus, e para todos os alunos aí que nos assistem, né? Olha, realmente é uma pergunta interessante, porque ele fala das agravantes colocadas na regra. E a resposta, para o Matheus e para todos vocês, é de que sim, nós podemos utilizar as agravantes que estão colocadas lá na parte geral do nosso Código Penal e agregá-las e inseri-las aqui, desde que nós não tenhamos, como dissemos aí nas nossas aulas anteriores, até no início dessa aula mesmo, a questão do princípio da especialidade. Então, se eu tenho uma agravante que é geral e uma agravante que é específica, por obviedade que nós vamos adotar a regra da especialidade, o que não acontece aqui. Agora, eu posso considerar a reincidência? Posso, porque toda vez que nós temos uma agravante geral e uma agravante especial, nós podemos, em regra, aplicar as duas. Vejam, nós estamos dizendo as agravantes. Para a gente encerrar essa questão importante, quais são as causas de agravante ou causas de agravantes estabelecidas pela regra do 298? O nosso artigo 298, ele diz o seguinte, são circunstâncias aí que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, ou seja, o nosso aluno havia perguntado se aplica a regra da parte geral para os crimes de trânsito. Isso é possível, mas não é possível que nós apliquemos essas agravantes aos crimes colocados no Código Penal, porque o inverso não é possível. Essas agravantes colocadas no 298 são as seguintes, se o sujeito comete o crime com dano em potencial para mais pessoas, o Estado entende que ele deva ter uma reprimenda mais acentuada do que aquele que assim não faz, porque a gente coloca essa questão dele ter aí uma agravante de pena. Também será considerada agravante de pena toda vez que ele está ou ele está com o veículo sem placas. Por que sem placas, Priscila? Porque sem placas dificulta a identificação do autor do delito, de modo que essa conduta é tida como mais gravosa, a ponto de ser colocada como uma circunstância agravante dessa pena. Também é possível consignar, para a gente encerrar, algumas outras partes que são importantes das agravantes, por exemplo, quando ele está sem a carteira para dirigir, ou quando ele está sem essa permissão, e também quando, em razão, e aqui eu dou um destaque, quando em razão da sua profissão, essa profissão exige cuidados específicos, ele tenha que estar trabalhando em determinado transporte, ele não dispõe dos meios para pagamento. Agora, Priscila, também é causa de agravante quando ele está com circunstâncias ligadas a equipamentos adulterados. Então, essas agravantes, toda vez que o sujeito comete um crime de trânsito, que ele está sem carteira, que ele está sem permissão, nós temos, então, a possibilidade de trazer essa agravante de pena, colocando, então, dentro do sistema trifásico, a fixação da sua pena com maior gravidade. Bom, precisamos deixar aqui, claro, uma seguinte situação. Nós visualizamos aqui, por exemplo, sem permissão para dirigir. Sem permissão para dirigir, nós vimos na nossa primeira aula, que quando o sujeito está sem permissão para dirigir, nós temos a possibilidade dele, então, ter uma infração administrativa. Mas nós também falamos na ocasião que, quando ele está sem a carteira para dirigir, ele deve, então, ter um crime específico, pela regra do artigo 309, quando ele, então, coloca em risco, gerando risco à coletividade. O que vocês têm que tomar nota? Toda vez que ele comete um crime e ele está sem a carteira, é óbvio que, se eu tenho uma agravante e uma causa de aumento, eu vou prevalecer a questão da causa de aumento, porque a causa de aumento já está fixada. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que ele tenha causado um homicídio culposo no trânsito e está sem a carteira para dirigir. Priscila, ele responderá pelo homicídio, que tem a questão agravada, mais um crime em específico, autônomo? Não, porque todas as vezes que nós temos fixação específica, nós teremos, então, esse regramento específico, tá bom? E, para a gente fechar, nessa nossa aula de hoje, um tema bastante importante que ainda diz respeito a essa questão das disposições gerais, da parte geral que nós estamos tratando, é a questão do artigo 301, tá? Por que 301? Nós temos que entender o seguinte, é importante a gente constatar que, quando a gente fala da prisão em flagrante, o sujeito que comete crime de trânsito, e especialmente quando ele fala aí dessa questão da flagrância delitiva, o que nós precisamos estabelecer? O artigo 301 diz que ele não, não será imposto contra ele a prisão em flagrante, se ele, obviamente, ter lá a questão de prestar socorro. Então, Priscila, o artigo 301, e até a gente faz aí a questão da leitura, ele fala ao condutor do veículo, nos casos do acidente de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança, se ele prestar pronto e integrar o socorro àquela. Pois bem, se ele presta o socorro, e por muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas ele causou um acidente de trânsito e saiu pela porta da frente. Exatamente por quê? O artigo 301 privilegia, dá um jeito aí de privilegiar aquela questão da confiança, da boa-fé da pessoa. Então, ele está querendo dizer o seguinte, é uma obrigação do ser humano prestar o socorro, mas aquele que assim o fizer, prevalecendo aí a questão da segurança viária e amenizar de alguma forma a violação à integridade física dessa pessoa, ele terá como uma das formas de premiação a ausência de imposição de prisão em flagrante e muito menos do pagamento de fiança, porque é possível aí em alguns casos. Nós fechamos a nossa aula de hoje, lembrando que falamos nessa aula a respeito das questões ligadas à parte geral do nosso código. Falamos então a competência para o julgamento dos crimes de trânsito, dissemos a respeito da suspensão da multa, na verdade, da suspensão para dirigir e também da permissão para dirigir, e essa suspensão é importante porque ela pode ser acumulada com outras espécies de penas. Dissemos também a respeito da multa reparatória e fechamos a nossa aula dizendo a respeito das agravantes que serão utilizadas para as nossas aulas sequenciais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês para a nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.